Bom dia meus queridos, boa tarde, boa noite a todos aí fazendeiros e fazendeiras de todos os cantos Estamos aqui já com o nosso cafezão aqui, galera, estamos na nossa fazenda aí Nossa nova série top aí no canal aí, faço convite pra vocês aí, vêm participar com nós aí Tamo no início, fazendeiro pobre no início, né? Tamo no pobre não, mas nem é tanto, hein? Muito bem galera, a gente hoje vai fazer então o trabalho do nosso campo Eu quero juntar uma grana pra mim comprar mais um campo Aquele cafezinho passado, não é não galera? Nosso campinho ali, eu não vi que ele precisava de aradura e de calcário, né? Então como eu não tenho o negócio de passar aradura, eu vou ali buscar um calcário A nossa sedezinha galera, tá bem Tá bem apanhadinha ainda, tá bem Opa, é aqui ó Tá bem fraquinha Mas eu acho que com fé em Deus nós vamos chegar lá num É aqui Nós vamos conseguir chegar onde a gente Aonde a gente quer, né galera? Quer com mais maquinários Eu quero ver se a gente consegue aí Olha aí ó, que belezinha de campo, hein galera? Olha que top Campinho bom, cara ó, já dá pra meter a grade ali ó Ó, aqui já tem uns campos já prontos, né? Só no... Eles tinham que ter uma opção de... Pra gente arrendar os campos, né galera? Daí ficaria tops, né? Ó, se eu não me engano é aqui o calcário Até eu ter uma condição melhor, galera Pra gente poder levar... Pra gente poder levar calcário ali pra sede, né? É... Levar semente... Olha isso, cara Lá embaixo, gente Olha que doido isso aqui, cara De repente eu acho que eu vou arrumar uma... Eu vou arrumar uma caçamba E a gente pode vir aqui Pegar uns calcário e levar lá pra... Lá pra sede Só que é igual os colegas estavam comentando aí O negócio é persistir, né galera? É ter paciência É... Que, cara, eu me considero aqui Que a gente já começou até bem, galera Começamos com bons maquinários aí, ó Mas olha aí os caras... Os caras abusaram aqui De onde tem que vir buscar calcário, hein? Então eu acho que a gente... Devagarzinho nos nossos plantios Nas nossas colheitas ali Eu vou ter que aguentar um tranco aí, galera Nossa, cara Calcário forte aqui, hein? Se eu não me engano é o... Deixa eu ver... Ah, o R Ixi, tá meio bugadão, ó Não mostra caindo Mas tá bom, né? Tem uns que mostram caindo aí o calcário Uh, rapaz É calcário pra caramba Dá até pra deixar o espalhador aqui cheio Muito bem Vamos que vamos Até eu, galera Tava pensando Antes de começar a série aqui no 22 Eu tava pensando de... De voltar pro 19, galera Eu também confesso Como eu tava comentando com vocês No início da nossa série aqui no vídeo passado Do Farm 22 É... Porque eu vi uma galera Uma... Uma galera voltando pro 19, né? E... Por séries... Por certos fatores aí do 22 E eu confesso pra vocês Que eu quis... Eu fiquei um pouco na dúvida Em voltar pro 19 também, galera Mas, cara... É... Não tem porquê, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência E aprender um pouco sobre o 22, né? Eu acho que... Se vocês desativar aí A galera desativar o Season Pass aí É... Que não... Na verdade que... Que queira plantar e colher qualquer coisa aí Em qualquer época do ano É só desativar o Season Pass, né, galera? A gente fica de boa de novo aí Vamos lá, hein? Eu quero ver se a gente consegue Mais um campo, galera Eu acho que o início O inicial aí pra ajudar a gente Vai ser campo, né? A gente tem plantadeira A gente tem... É... Um negócio de calcário aqui, ó Eu só não tenho Eu só não tenho O negócio pra nós arar a terra, né? Que é o que a nossa terra vai precisar aqui depois Eu não vi que precisava de aradura, galera Ó, um curralzinho ali pros bichos Depois que eu tiver uma condição melhor, galera Eu coloco os bichos Eu vou focar primeiro nas terras Pra... Pra dar uma graninha pra nós aí Opa, onde é que você vai, Lucas? Muito bem Vamos lá Eu não sei quantos metros vai isso aqui Vamos ver Ah, ele não tem opção de dobrar e desdobrar, né? É só ligar Nossa, cara Eu tô muito... Ah, eu não entendi Não tinha que ficar branco? Hum... Ó, não dá pra nós passar calcário, cara Porque eu já plantei Verdade Ferrou Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou... Deixar ali já carregado, né? Não tem problema Não tem problema Não tem problema nenhum Ó, vou deixar ele aqui Aqui eu vou deixar os espaços ali pros... A gente vai com o tempo montando, modificando a nossa sede aí, galera Beleza, deixei aqui Ah... Muito bem Ah, é... Vamos dar um pulinho ali que eu vou fazer o seguinte, galera Como não dá pra mim fazer, então, a aradura Do... Do campo e nem jogar o calcário Eu vou botar ele pra crescer aqui, ó Cara, eu queria comprar, galera Essa parte aqui, ó Mais 300 e poucos mil Esse aqui, 324 É, essa aqui tá mais barata, né? Mas eu acho que de repente Se não fosse tão ruim Eu pegava um empréstimo, né, galera? Pra gente comprar Bom, eu vou plantar umas duas vezes aqui E a gente vê depois aí Ó, período... Tá... Tá... Crescimento, não Onde é que a gente vê o... Tô perdido aqui ainda, galera Muito perdido Informações do campo Marcadores de área Caramba Crescimento sazonal, não Cultivo Destruição de culturas Eu deixo desligado Aradura Tá, tá, tá Ervas daninhas Ligado Será que se eu já avançar o tempo Ela já vai crescer? Era pra tá crescendo já, né, galera? Eu não sei se tinha a opção De parar o crescimento Uma coisa assim Combustível Padrão Limite de abastecimento de trailer A terra Rapidez em que a sua máquina Fica suja Rápido Ervas daninhas Cal necessário Define Se os veículos destroem Ou nas plantações Cara, eu queria saber Pra crescer Mas eu acho Eu acho que já dá Vamos fazer o teste lá Eu até vou pegar o jeito aí, galera Ó Eu tenho um mod De que ele avança bem rápido Quer ver, ó Olha aí Eu gostei desse mod Aqui, hein, galera Opa Cresceu alguma coisa, galera O negócio é que eu acho Que eu fui rápido demais Agora, hein, galera Deixa eu ver Em que fase que tá Só que Deixa eu avançar aqui Pra Aí, ó Era isso o meu medo As ervas daninhas Cresceram demais Agora eu me lasquei Ó O que que eu vou ter que fazer O que que eu plantei aqui Trigo Ó Aqui Fertilizado 50% 50% Beleza Vamos fazer o seguinte, galera Vou pegar o tatrozinho aqui E vamos aqui, ó Vamos ver se nós conseguimos E agora a gente vai lá Buscar Buscar Cara, eu nunca sei ver o mapa aqui A gente podia É Marcar aqui Ah, mas se eu não me engano Olha só Eu consigo redefinir Aqui também, ó E aqui Aí, ó Show de bola Não é preguiça de andar, galera É É a praticidade, né Muito bem Eu vou dar um pulo Não, eu não preciso dar um pulo Eu posso comprar por aqui Tô lembrando, galera Tô lembrando Paletes Aqui Beleza Não é fertilizante Primeiro é o herbicida, né Eu vou passar o herbicida Será que Eu vou Ah, esse aqui só dá pra comprar Um Ok Aqui, ó Depois eu Vamos ver Ixi Eu acho que um só vai dar, hein Cruz Eu vou fazer o seguinte Tem um implemento também, né Galera Que a gente pode comprar Não é um implemento Ó Esse aqui Esse aqui é barato, cara Pra remover as ervas daninhas E o correto Aqui, galera É um tank from Esse aqui, ó Eu vou comprar ele Porque ele é barato E eu acho que ele vai ajudar na E daí na próxima Eu tento comprar Eu tento cuidar mais a lavoura Olha Um palete Deu, galera Vou deixar só esse aqui Pelo seguinte É Eu acho que a minha estratégia Vai ser Vai ser essa daí, ó A gente pegar Eita Não vi que tem um caroço ali Eu vou lá Remover as ervas daninhas Agora Eu me perdi Na contagem do tempo Ali, galera Olha esse campo aqui Tava Tava bom já Eu acho que umas Três Quatro safras Vocês podem me dar umas dicas aí, galera Do que plantar no início O que a gente pode plantar no início Pra iniciar Claro que não tem muito o que fazer Eu até entendo que a gente não tem muito Vamos dizer assim Não temos muita opção, cara Tem que plantar Colher Plantar Colher, né Fazer os serviços diários aí De fazenda, né Mas eu acho que a galera Sempre pode deixar a dica aí também Do que é vantajoso aí Pra gente plantar, né Tipo, no início aí O que a gente pode plantar Vamos ver Ó, viemos com pulverizadorzinho Até mais ou menos, hein Olha aí Grandinho, hein O louco, galera Grandinho É grande pra cacete, cara Vamos ver É, ligar Aí, ó Tá matando Eu não sei se vai matar bem, tá, galera Porque É Eu não confio muito nesse aqui, não Eu sou mais no removedor de ervas daninhas mesmo Sabe Mas acho que isso aqui já vai ajudar o campo um pouco já Muito bom Estamos deixando nossa lavourinha aí Ó, nosso campinho, galera É o que tem Então vamos cuidar dele bem, hein Mas eu plantei o trigo sem mudar a semente, galera Eu podia ver Eu sei que eu acho que o que paga bem mesmo é O algodão, né Mas eu não tenho aí Cacife pro algodão ainda Eu acredito Que se a gente Comprar mais um campo Ai, cacete Deixa eu desligar aqui Foi calculado errado, galera Vambora Cara, isso aqui gasta pra caramba, hein Olha, eu não sei Eu não sei se isso aqui remove mesmo, galera 100% Mas é o que eu consegui Eu avancei o tempo rápido demais Eu não me liguei Eu fiquei proseando aqui, cara E não me liguei Quantos dias passou Porque é um dia É um mês, né Então a gente vai ter que se ligar Nessa parte aí Ó, é muito difícil Controlar esses baguinhos aqui, galera Dia lindo Abençoado Estamos aí na lida Campeira Eu acho que mais Eu acho que campos, galera Eu acho que eu vou investir em campos Eu acho que a minha estratégia Vai ser um próximo campo E depois aí Que a gente tiver já com Opa Aqui Opa E depois que a gente tiver Com o campo já aí bombando Eu, na verdade Acho que eu vou ter que comprar, galera Um caminhãozinho E um reboquezinho, né Pra caber mais Do produto aí Ou de repente Também Eu posso vender Aquela basculante ali E comprar uma maior, né Mas daí não sei se o trator Vai aguentar o tranco Porque tem todos esses fatores Aí também, hein Ó, beleza Vamos passando aqui Rapaz, é uma barrinha até Até grande, ó Oxe Tá adiantando pra caramba Aqui o nosso trabalho, ó Só que gasta pra cacete Também, hein Eu sempre gostei, galera De De fazer De fazer assim Os passos certinhos, né A gente Se precisar de arar A gente ara Só que eu não percebi ali Que precisava de aradura, galera Então a gente vai colher A gente vai pegar E vai Passar o calcário O que precisar fazer Pra dar uma boa safra Na próxima, né E o campo Não é tão grande assim Então dá pra gente fazer Mesmo se os campos For grandes, né A gente tem que fazer Tudo certinho Pra dar certo Eu acredito Que eu acho Que umas três safras Aí a gente A gente consegue O nosso objetivo Aí, hein Ó, a gente pode Cortar A gente pode diminuir O tanto que Dá largura, né Ó, aqui a gente Abaixa Aqui a gente Sobe a barra Não sei se tem Algum efeito Subir a barra Ou Ó Ou abaixar a barra, né Mas mesmo Acho que só Ó, opa Ficou dois capuchos ali, ó A lapada lá, ó Se ficasse Trier aqui na Aqui dentro do campo Aqui, mano Isso aqui estaria Cheio de caminho de rato Rapaz O rapaz Tá doido Muito bem, galera Ó Mais um Mais uma Etapa vencida Aí Eu só tô Meio perdido Na direção Aqui do trator Sabe por que Que eu falo Que eu tô perdido, galera? Que eu tô achando Diferente Eu tô achando Eu tô achando A direção aqui Diferente do PS4 Que você vira Ele O volante faz assim Você vira O volante faz assim Vocês tão me entendendo O que eu tô falando, galera Tem Tem certeza, né Porque Porque o negócio É É doido Lá no 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 PS4, cara E aqui ele demora Mais pra virar Então é É da hora, cara Eu tô É questão de acostumar Vamos ali ver Eu quero adicionar Alguns outros Ó, vamos ver Quanto é que vai Enrosquei as carças Aqui, ó Que legal, cara Deu Ué, 50% De erva daninha 100% De erva daninha Então pra que Que serviu Essa bagaça aqui Serviu pra nada Cara Isso aqui, ó Eu vou fazer O seguinte A gente vai pegar Agora E eu vou Descarregar Aqui, ó Vamos ver Aqui, ó Descarregar E o Ctrl Ué, como é que eu faço Pra descarregar Isso aqui, cara Ah, tá Eu tenho que mudar Baixar Tanque adicional Mudar Largura de trabalho Ligar Recarregar Recarregar Como é que eu faço Pra mudar Desdobrar Não, não quer desdobrar Eu acho que eu vou ter Isso, eu vou ter que soltar O tanque, cara Que merda, hein Deixa eu ver Se o cara O objeto é pesado Demais Eu queria organizar Mas se eu não me engano Galera O pessoal já me falou Aí que O pessoal me falou Que tem como Que tem como Que tem um Um mod Cadê aqui, ó Redefinir Redefinir Aí, vamos engatar Tudo de novo Agora aí O pessoal já me falou Que tem um mod Que dá Tipo, é um Super força, né Que ele Que ele consegue Pegar Que o cara consegue Pegar essas coisas Pesadas, né Eu acho que eu vou Procurar esse mod Que daí É bacana Pra gente Pra gente Poder organizar As coisas, né Galera Claro que não é É uma realidade Totalmente fora, né Galera Mais Aqui, ó Fertilizante Eu tô só vendo Nosso dinheiro Embora, cara Só vai Só vai Muito bem Nós começamos com 100 mil Já foi 20 mil Galera Apesar Ó, ó Ó o cotoco Parece que eu escuto Barulho De helicóptero Cara Apesar de que Eu comprei Também Umas Umas Coisas, galera Né Comprei o tanquinho Adicional 5 mil Conto Olha, cara E ele Galera Agora que eu tô reparando Olha isso aqui Olha que ele marca Um nível Cara Eu não reparei Esse detalhe No PS4 Galera Me Cara É incrível Os detalhes Galera Ô, mano Que top Cara Às vezes Tem gente Que fala Que detalhe É apenas Um detalhe Não é, cara Apenas um detalhe É um detalhe Incrível, mano Cê tá Doido, cara Sai daí Passarada Eu não sei Pra que é aquela Plataforma ali, cara Eu acho que deve ser Pra levar alguma coisa Mas, olha Não Não me Recordo Do que que é Aquilo lá Qualquer coisa Eu já vendo E já faço Uma grana Agora aqui Vai ficar ruim Pra mim Ver o que que é Que já foi fertilizado O que que é Que não foi, cara Porque O campo Não vai Eu não vou tá vendo Eu não vou tá vendo O moiado do campo Por isso que é Pegar aqui, ó Por isso que eu digo Que fertilizar É osso, cara A gente até consegue ver, ó Que tá mais escuro Lá o solo, ó É só se eu deixar Assim, ó Ou seja Eu vou ter que ir Cuidando, cara Infelizmente Não tô enxergando Qual que eu vou saber Só Eu acho que Só olhando no mapa Mesmo, hein, galera Só eu olhando no mapa Eu deixei crescer demais Tô falando, galera Tô meio enferrujado Nisso aqui E vão dando dica aí, galera Eu aceito as dicas De vocês, cara Vocês são fera Nas dicas aí, hein Eu tô vendo aí, galera Pra gente incluir aí Pra gente incluir aí Nas nossas lives aí O Farm Simulator 22 Também, galera Eu acho que vai ser bacana Nós na roça aí Tomando um cafezão Ou tomando um tereré gelado Dependendo do dia do clima E nós prosinhando Um papo de roça Bacana aí, hein, mano O que vocês acham, galera? Deixa nos comentários aí É a opinião de vocês aí Mas eu acho que Seria bacana, né A gente trazer o Farm Simulator 22 aí É... Pra nossas lives aí, cara Eu acho que isso é da hora, hein Vamos lá Fazendo... Ó, eu sei que a terra Tá ficando mais escura Mas tem um esquema Que a gente... A gente faz Ó, eu vou fazer aqui Agora, ó Que eu acho que aqui Cara, eu tô indo Nas escuras, galera Na verdade Eu tô vendo um pouco A diferença Ainda eu tô conseguindo Enxergar um pouquinho, ó Uma terra mais vermelha Clara E uma terra mais vermelha Escura, né E eu vou arriscando Como eu acho Que se tá dando certo Ou não, hein Bom, se não ficar Todo, todo fertilizado Tá bom Eu tentei, né Agora, essas ervas daninhas aí Eu tinha que ter acabado As ervas daninhas Eu acho que é o que mais Mata o cara aí Ó, aqui Eu já tô passando Metade pra barra de lá, ó Ó, igual aqui Já acabou, ó Eu ainda tô conseguindo Enxergar, galera Ó, a diferençazinha Mas é horrível, cara É muito ruim Eu vou deixar igual Passando lá dentro da Ó Bem na barra direita A gente consegue ver Um pouquinho do Eu acho que 90% Das plantações Que não tem efetividade, galera É claro, ó Por falta de calcário Já não vai dar uma boa Uma boa semente Por falta de aradura Já não vai dar um rendimento, né Então tudo isso aí Conta no Pra gente Ó, eu acho que aqui Vai ficar um Um TTzinho Nisso, hein Vamos ver Se eu enxergo Aqui, ó Aqui já começou a ficar Acho que vai dar certo Galera Acho que a gente vai conseguir Fazer aí 100% bacana aí O negócio Ó Vamos só finalizar aqui já Que da próxima Essas ervas daninhas Vão se ver comigo Ó Aqui ficou escuro Cara Que milagre Que eu tô enxergando Galera Porque Eu sou meio Às vezes Eu não enxergo direito O negócio aqui Aí, ó Pelo que eu entendi Aqui já foi E faltou só um pedaço ali Não sei se vocês estão enxergando Mas eu acho que Eu vou ter que arrumar Uma forma Ali, ó Aqui tá mais claro Acho que eu vou ter que Arrumar uma forma De pulverizar a segunda vez Melhor, hein Assim não vai dar não Seja o que Deus quiser Galera Deixa ele fechar Aqui, ó Fechar a barra ali, ó E eu vou dar uma Uma besoiada Beleza Vamos deixar o nosso Tratorzito aí Ó Vamos ver aqui Fertilizado 100% Galera Ervas daninhas Ficou no 50% E eu consigo ver aqui, ó Se a gente tirar esse aqui, ó Vamos ver Não, peraí Tá, cacete, mano O mapa inteiro Precisa de aradura Rapaz Se a gente tirar aqui Precisa de calcário Se a gente tirar aqui Aqui, ó Fertilizado, mano Caraca Como é que eu não vi isso, mano O mapa inteiro Precisa de aradura, cara Olha aqui, mano Só uns pedacinhos aqui, ó Que ficou sem Sem coisar, né, mano Mas tá bacana Olha aí Agora o que a gente vai fazer Eu vou avançar agora De repente Até o crescimento, né Deixa eu ver aqui, ó Hoje é Nós estamos em outubro Tem que ser até novembro, né Vamos avançar aqui, ó Eu acho que novembro Eita, já passamos pra novembro Deixa eu olhar aqui no mapa Eu gosto sempre de olhar aqui, mano Meio dia Ó, passou mais um dia Dezembro Ixi, mano Aí você me ferra, cara Ó, mais um dia Janeiro Tinha que ter ficado um verdinho mais escuro, né Rapaz Aí, ó Acho que a próxima ele já nasce, hein Fevereiro Ó Acho que março, hein Tá louco? Ó Cresceu mais um pouco Opa Já amadureceu, galera Ó Aí, ó A gente tem que tomar um pouco de cuidado aí Na hora de acelerar Vamos ver Fertilizado 100% Ervas daninhas Infelizmente 50% Beleza Bora Bora, bora, bora Fazer nossa Coieta Só que eu vou ter que Vou ter que dar uma calculada aí, galera Nos custos Ah Meus amigos Uma coisa que eu vou ter que fazer Que é o seguinte, galera Eu não tenho como Eu não tenho como sair dali de Eu não tenho como sair dali de dentro Sem um bagulho desse De puxar De puxar a plataforma, ó Eu vou ter que comprar Ou seja, eu gastei 30 mil Só que o seguinte Eu acho Que Da seguinte forma Eu acho que a gente Não vai gastar Na próxima safra A primeira Eu tenho comigo Que a gente sempre gasta mais Por que É No início Eu gastei, ó Agora com a plataforma Eu comprei O tanque adicional Do pulverizador O calcário Acho que foi gratuito Eu não vi Se ele diminuiu o dinheiro Mas acho que diminuiu Você acredita que é detalhe Que eu não reparei, galera Então A nossa safra Tinha que pagar Pelo menos O que O que nós gastamos Agora no início Mas o que vai ter O que vai acontecer É Eu sempre tive aquela De alugar os equipamentos Seriam mais baratos, né Se a gente Arrendasse Vamos dizer assim Eu não sei se é Ou não, galera Porque Eu vou deixar Como meus mesmo Porque são coisas Que eu vou usar Diversas vezes O que que vai O que que eu acho Que eu posso fazer Aqui Ó Monstro, ó Deixa eu acostumar Como é que pilota, cara Eu acho O que que a gente Dá O que que a gente Consegue fazer É fazer um Upgrade Dos Dos equipamentos Existentes Já, hein Nossa Nada a ver Cara Que fazendeiro É você Rapaz Que operador É você Olha aí, cara A fazenda Já nos deu Aí Boa coisa Galera, ó Eu nunca Sei colocar Isso aqui Cara E eu nem sei Se é pra Essa plataforma Mas a gente Acerta Cara Eu acho Que é pra Essa plataforma Aqui sim Tá E aí Será que Ficou Sei não Por que que eu Peguei, galera Porque quando eu Tava dando uma Volta no mapa Deixa eu Desdobrar Aqui Eu já Tinha Percebido Já que A Que a Colheitadeira Ela não Passava Eita Vou ter que tirar Meu tratorzinho Dali Ela não Passava Com a barra De corte Ali Só que Também Eu posso Eu posso Levar Eu não me Liguei Galera Mas eu posso Levar A A A barra De corte Ali A colheitadeira Puxando Mesmo Eu burriei Daí eu já ia Com O basculante Ali Nem Precisava Cara Do trator Levar Ficou Toda Torta Cara Nem sei Se era Pra Essa Barra De corte Que eu Não sou Acostumado Galera Não vou Mentir Pra vocês Arrastar A barra De corte Geralmente Os mapas Geralmente Os mapas Ele já Fornece Espaço Pra passar Né Vamos lá Agora É hora De colher Os frutos Plantados Né Cara Esse mapa Aqui Centro-Oeste Eu acho Que vai Nos proporcionar Uns desafios Galera Absurdo Muito bem É hora Da verdade Minha querida É hora De botar A case Pra mostrar O seu valor Cara Eu acho Que com essa Coletadeira Aqui vai Vai ser Um tapa Deixa eu Deixar Ele mais Aqui Ó Ainda mais Que os grãos Não foi Vamos lá Hora da verdade Galera Vamos ver Se ela vai Conseguir Deu Deu Certo Galera Ó Ali Coisa Linda É você Colher os frutos Que você Plantou Meus amigos Tá certo Que não vai dar Pra gente Largar O funcionário Mas não tem Problema Cara A gente A gente Tá indo Sem pressa A gente Tá Tá Cara Tô feliz Mano Consegui Fazer Claro Desculpa Galera Porque eu Caguei Nas ervas Daninhas Eu tô Já um Tempo Sem jogar Então Eu vou Ter que Me adaptar De novo Aí Né As novas Formas Aí Do Farm Simulator 22 Mas Lembrando Que eu Sempre aguardo De vocês Aí As opiniões Os feedback De vocês Aí Nos comentários Cara É Muito Diferente Dirigir Os equipamentos Aqui no PC Cara Tem certeza É PS4 Cara Não Não Sei Galera Posso Tá Errado Mas Ele Aparenta Os equipamentos Virar Muito Não Não sei Explicar Pra Vocês Ali Galera Ó Ah É um Campinho Abençoado Cara Ó Campinho Grandinho Vamos Tomando Nosso Ah Ali ó Galera É colhendo E tomando Café Coisa Linda Papai E agora Eu vou Fazer Bonito Galera Terminando Aqui Vou Meter Uma Grade Eu só Quero Ver A Nossa Grana Vamos Ver O que Que A Nossa Grana Vai Oferecer Que Que Esse Campo Vai Oferecer Aí Pra Nós Aí Ah Tinha Que Ser A Primeira Cagada Né Ó Quário Eu acho Que Vai Dar Um Vai Dar Uma Colheitadeira E Meia De Repente Eu Não Vou Usar Fileiras De Palha Galera Porque Eu Não Vou Fazer Palha Agora É Uma Das Coisas Que Eu Nem Faço Muito Questão Galera Vai Depender Depois Quando A gente Tiver Animais E Coisa E Tal Mas No Momento Eu Não Vou Fazer Palha Até Porque Eu Tô Economizando Galera Que Na Verdade A gente Poderia Até Eu Não Sei Vender Essa Máquina Grande Comprar Uma Máquina Pequena Uma Máquina Menor Mas Eu Acredito Que Que Não Acho Que A gente Tem Que Permanecer Com Os Equipamentos Que A gente Tem Aí Cara Essa É Uma Máquina Muito Boa Então Eu Acho Que É Desperdiçar A Consegui Uma Grana Vendendo As Coisas Né Ó 60% Quase Vamos lá Deixa eu abaixar Aqui ó Liga De novo Ali Que O Pai Gosta Rapaz Não é Que Nós Estamos Colhendo Bem Galera Tá Certo Que Eu Deixei Umas Falhadas Aí ó Mas Tá Mostrando Seu Valor Ó Cara Que Jogo Magnífico Hein Galera Que Jogo Perfeito Cara Pode Não Agradar Muita Gente Cara Mas Em Questão De Simulação Tá Pra Nascer Jogo Mais Realista E Mais Detalhista Do Que O Farm Simulator Cara Desde Acho Que Dos Primeiros Ali Que Eu Pelo Menos Comecei Jogar A Partir Do 15 Né Galera Mas Tinha O 13 Aí Os Antes Então Eu Acredito Que Que É um Baita Jogo Cara Ele Oferece Uma Simulação Top Demais Cara Eu Vou Fazer Um Teste Galera Serve Até Como Teste A Gente Vê Quanto É Que A Gente Vai Faturar É Com Esse Com Essa Colheita Aqui Ó Sem Tá No 100% As Coisas Ervas Daninhas Arado E Tudo Mais E A Gente Vender Uma Safra Depois Né Porque Um Campo Bem Preparado Ele Dá Mais Mais Volume Né E E Uma Uma Plantação Bem Tratada Ela vai Dar Mais Valor Né Uma Semente Vamos Dizer Assim De Qualidade Né Galera Olha Aí Ó Já Vou Deixar Abrido Aqui Vai Encher E Vai Dar Bem Certinho Ali Galera Ó Quer Ver Valei Galera Vou Deixar Aqui Ah Galera Eu acho Que Ficou Alto Para Eu Botar A Barra De Corte Porque Eu Peguei Com Trator Daí O Trator Ele Levanta Cara Por Isso Que Ficou Alto Galera Olha Que Fazendinha Mais Pequena Papai Olha Eu Não Sei Para Que É Aquela Plataforma Eu Já Vou Botar No Mercado Livre Para Vender Nossa Não Querem Nada Né Lucas Engatar No Pneu Ali Olha Lá Eu Acho Eu Acho Que Ele Dá Uma Erguida De Repente Dá Para Pegar Uma Um Pouquinho Maior Que Essa Aqui Cara Eu Acredito Que O Trator Dá Conta Eu Vou Parar De Assim Porque Eu Não Tenho Espaço Eu Esqueço Cara Aqui Só Quando Tá Dentro Do Ah Pelo Menos Aqui Tem O Efeito De 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 Cair Eu Acho Que vai Encher A Caçambinha Galera Ou Não Caramba O Cramp Cabe Bastante Coisa Mas Vai Encher Ah Mas Vai Ah Vai Botar Um Cadinho Galera Vambora Faltou Uma Catinguinha De Nada Rapaz Vamos Que Vamos Vamos Fazer Essa Depois A gente Vende Ali Caraca Manacase Zona Tá Detonando Tudo Olha Não é Por Nada Não Galera Mas O Campinho Cara Ó É O Que Que Dá A Impressão No No Campo Galera É Que Na Verdade A Coletadeira A gente Vai A Nove Dez Por Hora E Os Outros Não O Trator Foi A Vinte É Pulverizando A Doze A Quatorze Plantando Né Então É É Mais Rápido Outros Tipos De Trabalho Né E Eu Vou Ter Que Plantar Galera Olha Quase Que Deu Para Pegar Olha Pegamos Tudo Ou Não E Eu Vou Ter Que Plantar Algo Que Dê Para Me Encolher Com Esta Com Esta Plataforma Galera Né Não Porque Daí Assim A gente Não Tem Que Gastar Com Outra Plataforma Né Porque Eu Acredito Que Cara Com Mais Um Campo E Os Equipamentinhos Que A Gente Tem Eu Acho Que A Gente Consegue Vou Pegar Para o Lado De Lá Agora Será Que Vai Encher Antes De Eu Terminar Essa Essa Coeta 47 Eu Acho Que De Repente Galera Se Eu Tivesse Removido Todas As Ervas Daninhas É Isso Que Eu Quero Ver Depois A Gente Ter Arado O Campo Ter Ter Feito Todos Os Processos Bonitinhos Porque Na Verdade Eu Acho Que A Gente Pode Eu Acho Que Eu A A Eu A Che Uma Tática Galera Tô Pensando Aqui A Gente Pode No Eu Acho Que Eu Vou Seguir A Seguinte Sequência Eu Acho A Gente Vai Arar O Campo Eu Acho Que Pode Ser Assim Galera A Passa O Calcário Depois Do Calcário A Gente Fertiliza A Primeira Vez E E Planta Ah Não Mas Se Eu Plantar Deixa Eu Colher Essas Cagadas Aqui Que Eu Fiz Eu Tava Aqui Tentando Lembrar Galera Uma Tática Que Muito Tempo Um Colega Falou Como Que Faz Deixa Nos Comentários Se Vocês Lembram Como Que Faz Pra Que Nem Eu Expliquei Pra Vocês Ali Fica Muito Ruim Cara Pra Gente Ver A Segunda Fertilização Quando Já Tá Plantado Mas Eu Lembro De Uma Técnica Que Você Pode Fertilizar E Depois Você Plantar E Aí Você Avança O Primeiro Estágio Mas Mesmo Assim Igual Ele Vai Vai Tá Crescido Um Pouco Né Ai Eu Não Me Lembro Galera Mas Tem Uma Técnica Que A Gente Faz Que Você Consegue Ver Depois O É Que A Gente Consegue Ver O Chão Na Segunda Fertilização Bom Eu Vou Estudar Bem Certinho E Depois A Gente Galera Eu Estava Reparando Aqui Eu Sempre Marco Eu Sempre Fico De Olho No Relógio Para Ver Quantas Horas Quanto Tempo De Gameplay Já Foi Vocês Acreditam Galera Que Já Foi Todo Esse Tempo Aqui No Farm Simulator Cara É um Jogo Que Você Está Jogando Você Não Vê A Hora Passar Galera Você Não Vê Olha Aí Já Faz Uns 40 Minuto Cara Porque Às Vezes Tem Eu Sou Um Cara Que Quando Eu Assisto Vídeo No Youtube Galera Gameplay Seja O que For Eu Não Me Importo Não Me Importo Com Tempo Se é De Uma Hora Se é De Três Hora Se é De Dez Se é De Quinze Minutos Se é De Quarenta Minuto Eu Não Me Importo Eu Assisto Que Tiver Que Assistir Sabe Mas É Que Tem Cada Um Mas Eu Nunca Tive Esse Problema Com Tempo Não Cara Eu Se tiver Gameplay De Horas Eu Assisto Se tiver De Minutos Eu Assisto Muito Bem Muito Bem Galera Dia Abençoado Estou Muito Feliz A gente Vai Ver Depois Na Próxima No Nosso Próximo Encontro Na nossa Próxima Gameplay Quanto É Que Nós Vamos Lucrar Nós Gastamos Trinta Mil Quase Para Fazer A Primeira Etapa Muito Obrigado Por Acompanhar Nosso Dia De Hoje No Campo Dedo No Like Se Inscreve No Canal Para Essa Série Top E Mais Outras Séries E Para Participar Com Nós Nossas Lives Beleza Muito Obrigado Galera Abraço Do Lucão E Até Próxima Fui